Olá, tudo bem com você? Quero falar pra você de um teclado da ASUS que ele é muito bacana, é um teclado muito bem desenvolvido, é pro público gamer, então você tem o RGB, você tem treclas com mais precisão, ele é um teclado muito bem desenvolvido que é o ROG Clermore Core e ele é muito bonito galera, esse é um dos pontos mais fortes desse teclado. Como ele é focado pra quem é gamer, você vai ter uma experiência incrível aqui, ele realmente vale cada centavo que você possa investir nele. É óbvio, ele é pra um público especial, pra alguém que tá procurando uma performance melhor, pra alguém que tá procurando algo que tenha uma construção mais robusta. Então ele vai ter um valor um pouquinho mais alto, mas o que é totalmente compatível. Inclusive, eu achei um dos melhores preços do Brasil, e tô deixando a referência através do primeiro link aqui da descrição, pra que você possa clicar, acessar, ver todos os detalhes, e se você adquirir esse teclado, volta aqui e compartilha conosco como tá sendo a sua experiência com ele, os jogos que você tá jogando, o que você tá fazendo com esse teclado, como ele tá sendo bom pra você, e quais são as coisas que você tá utilizando. Isso vai ser muito bacana você dar o seu feedback, e principalmente opinar aqui nos comentários, pra você poder ajudar outras pessoas que estiverem chegando aqui no canal. O que eu quero dizer é que ele é muito top, assim, né? Na minha opinião, a ASUS acertou em tudo, ele é um modelo bem robusto, e não é só eu que tô dizendo. Ele tem sido muito bem avaliado em diversos sites do mundo da tecnologia, sites que são bem rigorosos e muito específicos, e ele tem recebido excelentes avaliações. Outras avaliações super positivas é de quem tá adquirindo, a galera que tá pegando, tá se sentindo apaixonado, e assim como eu, o pessoal acha muito lindo. A coloração dele é simplesmente sensacional, quando você bota junto com o seu setup, você cria uma combinação incrível, assim, é muito bacana mesmo, É um super acessório aí que a ASUS criou, uma ferramenta fundamental pra que você possa buscar mais performance. Então dá uma conferida aí no primeiro link da descrição. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Aproveita também e clica aqui no botão vermelho pra você poder se inscrever no canal. Ativa o sininho pra você poder receber notificação sempre que sair vídeo novo. Tem bastante conteúdo bacana chegando aqui no canal de tecnologia. Você vai se manter super bem informado sobre os principais lançamentos. E por último, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, manda pra um amigo ou pra uma amiga via WhatsApp, joga no grupo da sua família ou no grupo do seu trabalho. Quem sabe aí você não ganha um teclado desse de presente de alguém que gosta muito de você. Essa foi uma boa, né? Então é isso, galera. Ele é muito top, vale cada centavo. Dá uma conferida. A ASUS simplesmente fez algo magnífico nesse teclado. Acredito que você vai se apaixonar muito por ele. Olha aí o link na descrição, veja todos os detalhes. Se você adquiriu seu, volta aqui e compartilha conosco. Vai ser muito bacana saber de você o que você tá achando sobre esse modelo. Obrigado e até o próximo vídeo aqui do canal.